O câncer ou os cânceres são doenças, tumores que afetam pessoas no mundo inteiro Infelizmente, algumas dessas pessoas são pessoas que a gente quer muito bem Quando não é nas nossas famílias, são pessoas que aparecem em novelas, que cantam músicas Nesse vídeo você vai conferir alguns famosos do Brasil e do mundo Que passaram ou que estão passando por um tratamento com dão câncer Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando Oi gente, tudo bom? Se inscreve no canal, já apertou o sininho, deixa seu recado Vamos começar então pela Preta Gil Ela ficou famosa desde jovem, não só por ser filha do Gilberto Gil Mas por ter todo aquele talento na música, quando cantora, nas novelas, quando atriz E em 2023, Preta Gil descobriu um câncer coloretal Que é um câncer que atinge, infelizmente, a área do reto Durante 2023, quase praticamente o ano inteiro, a gente ficou torcendo por ela Nas redes sociais, vez ou outra, ela fazia postagens Felizmente, ela conseguiu se recuperar e comemorou Mas em 2024, o câncer deu metástase e ela teve que retomar o tratamento Até a gente fazer esse vídeo, a gente segue torcendo por ela Para que ela se recupere completamente de vez E a gente possa ouvir novas músicas, vê-la novamente na TV Será que você lembra do Afonso Nigro? Ele fez muito sucesso com a música Maniquim Era o líder do grupo Dominó, uma espécie de menu do brasileiro Que fez sucesso do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90 E até hoje, com certeza, quem tem mais de 40 anos de idade, dançou suas músicas Mas em 2023, ele foi fazer uma consulta de rotina Indicada por ninguém menos que Rodrigo Faro Amigo dele de longa data, que disse Como assim? Você não vai ao médico com frequência? Pois é, nessa visita ao médico, nessa conversa Ele acabou descobrindo um tumor no rim direito Que logo, assim que foi descoberto, foi marcada uma cirurgia E ele conseguiu o retirar Nas redes sociais, o Afonso Nigro agradeceu a muitas pessoas Que o ajudaram a passar por essa cirurgia E também ajudaram a descobrir esse câncer ainda no início Ele disse que são pessoas que são anjos da guarda em sua vida Um deles é o apresentador Rodrigo Faro da Record Que deu toda a força para que ele fosse lá ao médico Que bom, ele agora está super curado E a gente vai continuar vendo ele pelos palcos Está preparada? Tá? Então, aqui são A mamãe voltou Por falar em Rodrigo Faro, quem deu um grande susto em todo mundo Foi a esposa dele, a Vera Viel Ela hoje com mais de 50 anos de idade Muitos anos de casada com um apresentador e três filhas Ela descobriu um sarcoma sinovial Que é um tumor raro, raríssimo Mas que nela, infelizmente, estava localizado na coxa esquerda Vera logo passou por uma cirurgia Rodrigo se afastou da Record E muita gente acompanhou Mas até agora, deu tudo certo O tumor foi retirado e Vera continua em acompanhamento médico Nas redes sociais, muita gente comemorou com o Rodrigo Com a Vera e com a família Já a cantora do Balão Mágico Uma das pessoas mais conhecidas no Brasil inteiro Nos anos 80 e 90 Simone, infelizmente, descobriu um câncer no intestino Em uma consulta de rotina Ela foi ao médico para ver se estava tudo bem E infelizmente descobriu um câncer no intestino Logo, rapidamente, ela começou o tratamento E muita gente também acompanhou durante todo o ano de 2023 Da mesma forma que a preta agiu Em 2023, a Simone também comemorou a remissão da doença Estava tudo esquecido, estava tudo acabado Agora era só comemorar a cura Mas infelizmente, no finalzinho de 2023 Início de 2024 O câncer voltou E Simone segue em tratamento médico Fazendo acompanhamento, quimioterapia E a gente também segue torcendo por ela Já o apresentador do SBT, Celso Fordioli Claro, continua dominando os domingos do SBT Com o seu domingo legal E já há muito tempo, muita gente o adora na TV Mas em 2021, 2022, ele teve um grande susto Também em uma consulta de rotina no médico Ele descobriu que estava com câncer na bexiga Logo, o Celso Fordioli foi às redes sociais Acalmar os fãs E disse que esse era um tipo de câncer Que a maioria das pessoas conseguia curar O tratamento durou cerca de dois anos E no finalzinho de 2023 Ele foi às redes sociais Agradecer as pessoas que enviaram orações Agradecer os fãs e os amigos que torceram por ele Em 2024, Celso Fordioli avisou O tratamento com o médico demora cerca de cinco anos Vai até 2028 Mas ele acredita sim que está curado da doença A jornalista Zileide Silva Que ficou muito famosa em vários telejornais A TV Globo, Bom Dia Brasil O Jornal Hoje E sempre foi considerada uma das melhores Apresentadoras e jornalistas do Plim Plim Descobriu um câncer de mama No meio da pandemia 2021 Ela chegou a comentar na TV Falar com os fãs e falar com os amigos Que se afastaria um pouco das celinhas Conseguiu fazer todo o tratamento E em 2023 Ela foi às redes sociais Comentar para todo mundo Comemorar para todo mundo Ela disse que o tratamento segue sim Até 2028 São cinco anos Mas acredita que o câncer sumiu Desapareceu E esse não vai voltar Então a gente com certeza vai ver as eleições E a gente com certeza vai ver as eleições Ainda por muito tempo E sempre muito competente Quem também deu um grande susto em muita gente Os amantes do samba, do pagode Da boa música brasileira Foi o sambista Jorge Aragão Um dos maiores nomes do samba brasileiro Descobriu um linfoma não Hodgkin Que é um tipo de tumor Que ataca o sistema linfático De qualquer pessoa Mas ele aos 73 anos de idade Não desanimou e garantiu Vou fazer o tratamento certinho Vou me comportar E tudo deu certo No finalzinho de 2023 Jorge Aragão já estava fazendo seus shows De volta aos palcos E comemorando Com ele deu tudo certo O tratamento foi maravilhoso Foi um sucesso E a doença continua Longe do samba Longe do pagode E a gente segue torcendo muito pelo Jorge Aragão Vamos passar dos 80 anos De idade fazendo muito samba Para todo mundo Já quem lembra da Copa do Mundo De 1994 Ou 98 Com certeza Lembra do técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira Grande amigo do Zagallo Ele infelizmente não ficou sabendo Da morte do Zagallo Assim que ele faleceu Tudo porque O Carlos Alberto Parreira Estava passando por um tratamento Contra um câncer E muita gente se surpreendeu Como assim Ele ficou muito desgastado Debilitado Em tão pouco tempo Ele estava sofrendo Com o linfoma Hodgkin Que é um linfoma Que ataca o sistema linfático De um ser humano E ele segue em tratamento Passou por quimioterapia Passou por acompanhamento médico E alguns amigos e parentes Dizem que ele está se recuperando E cada vez melhor Não é agora que a gente vai ver O Carlos Alberto Partir para o andar de cima Ele com certeza Ainda vai comemorar Muitos gols E quem sabe Muitos títulos Da seleção brasileira Com a gente Concorda? Sabe aquela história Passar no médico Para saber se está tudo certo Ou se tem alguma coisa errada Isso aconteceu também Com Marília Gabriela Apresentadora Do de frente com Gabi Por que não? Atriz, cantora Atuou no teatro Escritora Em 2021 Ela foi no médico Em São Paulo Só conversar Para saber se estava tudo certo Ou se estava alguma coisa errada Pois é E estava Ela descobriu Que uma pinta Que tinha no nariz Era na verdade Um câncer de pele Que poderia piorar de vez Que poderia prejudicar Sua vida e sua saúde E imediatamente O médico Marcou a cirurgia E ela retirou Esse pequeno nódulo Em seu nariz Hoje Marília Gabriela Segue recuperada São quase 4 anos já São 5 Para alguém comemorar Completamente A remissão de um câncer E segue fazendo Muito sucesso Ainda Com quase 80 anos Na TV No teatro E muita gente Adora Marília Gabriela Uma das maiores modelos E atrizes brasileiras Carol Franciscini Com apenas 34 anos Também passou por um momento Bem difícil Com o câncer Em 2023 Ela teria descoberto Com o médico Um nódulo no útero Porém Foi postergando Essa operação Até que em 2024 Seus médicos Confirmaram Que ela na verdade Teria agora Um câncer de colo No útero Foi entrar Marcada a cirurgia E Carol passou Por todo esse processo Retiraram o nódulo E ela agora segue Em recuperação Carol disse Que comemorou Que passou por um sofrimento Porque ela descobriu O nódulo Mesmo assim Foi postergando Hoje Ela não precisou Retirar o útero E segue Em tratamento Para finalizar Esses últimos detalhes De se ver Longe do câncer A gente Claro Fica torcendo Muito por ela Claro Que eu Você todo mundo A gente é fã Do Kiko E da turma Do Chaves O ator Carlos Villagran Que deu vida Ao Kiko Passou por um momento Difícil Em 2023 O ator Mexicano Foi diagnosticado Com câncer Na próstata Ele que está Com mais de 70 Anos de idade Fez todo o tratamento Médico Quimioterapia E também Passou por uma cirurgia No final De 2023 Início De 2024 O Carlos Villagran Diz que estava Curado Da doença E estava Comemorando Nas redes sociais Infelizmente Na mesma época Que ele estava Comemorando Essa cura A filha dele A Vanessa Villagran Que também atua Na TV No circo Também atua Com entretenimento Descobriu Um câncer De mama Vanessa passou Por cirurgia Hoje está fazendo Quimioterapia E também Foi nas redes sociais E comemorou Que a doença Dela está em remissão Está sendo extinta E a gente Claro Fica feliz Por ver Pai e filha Felizes E se Deus quiser Levando muita alegria Para mim Para você E para todo mundo No iniciozinho De 2024 Muita gente Ficou triste E claro Na torcida Por Fabiana Justus Filha do Roberto Justus Ela é influenciadora E tem milhões De seguidores Em suas redes sociais Ela avisou Nas redes sociais Que foi diagnosticada Com leucemia Mielode Aguda Fabiana Desde o início Compartilhou Com todos os fãs Todo o tratamento E toda a vivência Chegou a passar Por um momento Bem legal Quando a doença Estava praticamente Extinta Lá em maio De 2024 Mas infelizmente Finalzinho De 2024 O tratamento Ainda continua Mesmo que A doença Da Fabiana Justus Chegue ao fim Toda a quimioterapia Toda e qualquer cirurgia Ela ainda vai fazer Acompanhamento médico Por cerca de 5 anos Porém Pela juventude Pela alegria Nas redes sociais A gente Claro Segue torcendo Muito por ela Para que tudo Dê resultado Positivo E ela consiga Logo Comemorar De vez A cura Dessa doença Vamos então Para um nome Internacional A princesa De Gales A Kate Middleton Ela que foi Diagnosticada Em 2024 Com o câncer O mundo parou Todo mundo Queria saber Que tipo De câncer Era esse Que estava Afetando A princesinha Talvez a mais Conhecida Do mundo inteiro Em meados De maio A junho De 2024 A própria Princesa Relatou Que seu câncer Era câncer No intestino Que ela fez Quimioterapia Passou por algum Tipo de cirurgia E que ela Graças a Deus Está conseguindo Se recuperar Completamente Teve momentos Em que a imprensa Internacional A imprensa De fofoca Deu notícias Bem tristes E muita gente Achava que ela Não iria conseguir Se recuperar Mas está conseguindo Mas está conseguindo Na mesma família Da Kate O rei Charles Até que enfim Rei da Inglaterra Foi diagnosticado Também com câncer No finalzinho De 2023 24 E muita gente Também queria saber Mas coisa da realeza Eles não contavam Até que a imprensa Descobriu Que o rei Estava sofrendo Com câncer Na próstata Ele também Passou por cirurgia Quimioterapia Claro O rei E aí está conseguindo Vencer Da mesma forma Que a Kate O rei também Teve que sofrer Com as fofocas E a mídia Teve gente Que chegou a noticiar Em 2024 Que o cerimonial Para o funeral Do rei E o caixão Estava tudo pronto Mas a realeza E sua assessoria Logo trataram De desmentir tudo Disseram que o rei Está passando sim Pelo tratamento Mas que o tratamento Está dando Muito resultado E que não é agora Que ele vai ver A rainha Elizabeth Sua mãe Que partiu Para o andar de cima Em 2023 E aí Ficou faltando Alguém nessa lista Deixa seu depoimento Curte Comenta Compartilha Toda semana Tem vídeo Aqui no seu No nosso Bloco social Tchau Tchau